Boa noite, gente! 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 Sou eu 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 me indica quem é doutor sou eu sou eu me indica quem é perfeito sou eu sou eu quem é juiz direito sou eu sou eu quem rola lá na favela sou eu sou eu quem é queimam a ruela sou eu sou eu rapaz, o bicho é do olho rapaz rapaz, depois o som vai se abrir agora Matão, canta uma embolada, eu vou cantar outra, tá certo e vamos continuando devagarinho Vamos cantar tudo que está no nosso novo CD e outro CD que nós vamos lançar agora a partir do dia 1º de agosto Nós estamos com um CD na ponta da agulha Vamos cantar novas e velhas emboladas que também vai sair daqui de hoje desse show em alto lugar Vai sair um CD promocional, um DVD promocional e um CD ao vivo CD e o DVD, tá bom? Pra gente botar pra divulgar no Brasil todo Promocional gravado aqui em alto lugar Até fora do Brasil eu não divulgaste nada agora Vamos divulgar aonde? Até em Noção Doutor Ele é, pai Nós estamos aqui perto assim na rua Vamos cantar as emboladas, meu velho Vamos lá Eu vou cantar logo no trabalho que o nosso prefeito gosta muito e com certeza o povo aqui vai gostar também É bonito Eu vou gostar pra vocês agora como é a vida do homem valente Agora pelo amor de Deus, eu não quero ser valente não Não, porque tem cabra que diz que é valente na hora da pele, corre Eu quero ver se o cabra é valente na hora cá É Na hora da precisão Pois canta aí Presta atenção como foi que eu sou valente Não brinque não comigo Vai lá Essa embolada que o povo gosta é bonito demais Não queira ser valentão, é assim ó É sempre a semana cultural de alto lugar É esse jeito A cada ano que passa fica melhor Felipe Fica mais bonita Vamos lá Então dá pra vocês falar Pois merece Vamos lá A vida de valentão é mais por menos assim A meu balão vai no ar A subiu, a subiu Foi de noite ninguém viu E foi cair na beira mar A meu balão vai no ar A subiu, a subiu Foi de noite ninguém viu E foi cair na beira mar E criei ouvir de história de caboto, valentão Uma famada, dois silvinos, gravura de labião Mais forte do que um aço E resolvi sem ter cangaço Brincar e fazer gastar E o balão vai voar Onde havia uma festa eu ia só acabar E empatava moça feia dentro do salão dançar Antes que a noite vindasse Se alguém se revoltasse Vinha no meu pé chorar E o balão vai voar Veja que havia uma festa na fazenda Mangangá Terra de moça bonita de cabra bolujuca Eu falei para o meu pai Hoje o seu filho vai brincar e fazer azar E o balão vai voar Ajeitei logo uma faca Chega tirava cabelo Ajeitei a pistola Um juca com dois novelo Mamãe vem da volta minha Me gritou lá na cozinha Não vou fazer desmantelho O balão vai voar Odei logo o meu chapéu Causando admiração Na frente o letreiro escrito Dizendo eu sou valentão Na briga eu sou um perigo O cara quer mexer comigo Eu mato dez no empurrão O balão vai voar À noite eu cheguei na festa E estava tudo parado Os abombeiros no canto E o sofoneiro calado O dono da casa encolhido E eu por ser bem resolvido Nunca sei o significado Meu balão vai voar Eu peguei uma menina linda Igual uma bonita E comecei a me peneirar Meu balão vai voar O dono da casa diz Pois a festa vai haver Quando o baletão chegar O negócio é com você Vão emendar os bibode Eu disse nem se incomoda O que vai acontecer Meu balão vai voar Até mulher casada Me beijava Me beijava Me lambia Eu carregava pros matos Fazia Acontecia Tinha marido Ciumento Mas de vida Cê do jeito Os palhé Quando o balão vai voar Tudo deu a meia noite Se dançava muito bem Um sujeito Deu um tiro Para baixo do torém Chegou o galo Batei o aso Gritou o dono da casa Já é seu chicão que vem E o balão vai voar Não tava com dez minutos E chegou o baletão Um cara com brilho e feio Preto da pôr de carvão De branco só tem um dedo Na escapanha da frente Tudo armado de facão E o balão vai voar E longe o cabra gritou Epa quem mandou tocar Não sabe que a festa aqui É o queimando começar Só vale aqui o meu grito Será que foi um bonito Querendo me enxadir E o balão vai voar Dono da casa disse Nessa hora o baletão Quem mandou tocar na festa Que foi aquele bebarrão Que ele tava bebendo cachaça E prometeu que hoje amassa Sua cara no chão E o balão vai voar Nessa hora o baletão Foi ficando arrepiado Foi dizendo Cadê ele pra eu deixar ele espagassado Três negãos nisso Nói rola Que mesmo nessa marmola Do cão da escancha E o balão vai voar Partiu pra me pegar Todos com arma na mão Dizendo vamos matar Cabra safado ladrão E me beijava e pensei E eu até me joelhei Pra ele pedir perdão E o balão vai voar Eita Nessa hora o moçará Correu pra perto de mim Não corra Não abra fama Não corra Não é ser afim Eu vim do mundo aí Mágico E se que a coragem Eu tava longe de mim Meu balão vai voar Peleja pra correr Mas o meu corpo tremia Notei no fundo da calça Escorrendo uma coisa fria Naquele terno em gomar Toda lei fui banhada Já a carapa cai Meu balão vai voar Eita Mas quando eu me levantei Eles viram meu chapéu Com aquele letrinho escrito Dizendo eu sou um cruel Na briga eu sou um perigo Carro quer mexer comigo Mato o dedo e o infigo É o balão vai voar Aí apagou o suca E se comendo o satanás Quando a vista são rica E o balão vai voar Dizendo eu não vou brincar Vejo o homem valentão Sai o enono dos meus pés E vem me pedir perdão Dizendo eu não vou brincar Meu balão vai voar Mas a estreita madrugada Chegou o tal Zé Fuá Era um cachaceiro velho Que morava em meu lugar Escanchado numa burra Vinha com bretada e surra Que ele me dá a minha azar Meu balão vai voar Quando o bebe chegou Foi aquela admiração O povo me apresentando Conhece-se valentão Por nome do Zé Serafim E o bebo olhou pra mim Esse daí não brigando Meu balão vai voar O dono da casa disse Pensa que você não mole Fez chicão na travessia Correr balançando o fole O bebo disse É aquele barra aí Que eu vou dar nele Pra você ver com ele agora Meu balão vai voar Nessa hora meus amigos Eu parti igual uma bala Corri de reglas e meios Cheguei em casa sem fala E depois daquele dia Peguei minha valentia E tranquei no fundo da vaga Meu balão vai voar Eu não quero mais briga Também não quero aregar Hoje eu quero é mulher bonita Dançar, forró e brincar E eu quero é participar Nas festas com o povo e alto no mar Meu balão vai voar Subiu, vai, subiu Ninguém viu, foi cair na beira Tá, banho Até o balão vai voar Subiu, vai, subiu Foi de noite Ninguém viu, foi cair na beira Por queira? Por queira? Essa é a doas novas engoladas que já fizemos agora, tá com as três vezes que a gente canta, sou ela. Não queira ser valentão, é um conceito que a gente tem. Se o carro não for valento, não inventa ser valento. Eu mesmo sou valento, uma vez eu briguei, foi com 15. Duas vezes? E cordeiro 16. Como? E eu na frente e os 15 correndo atrás de mim. Ah, se tá vendo, aqui é valente mesmo. Vamos lá, meu velho. Vamos lá. Vamos dar mais engolada pra todos vocês. Eu tô sentindo aqui a bateria, quer dizer, o microfone. A mina tá com ozinho mais um médio. Show aqui ao vivo, pode trocar. Não tem problema não, Jotinha. É um casado, né? Casado e solteiro? Solteiro, viúva, mancebado, viado, tudo tosse pro meu lado. É isso, você quer todo mundo do teu lado. E solteiro, casado, que é doido pra ser solteiro, tosse pro meu lado também. Se a mulher te arrebenta, viu? Se não é capa de vassoura, como a gente tá. É assim. Vida poeta e casado que tem mulher pra amar. Vida poeta e solteiro, meu negócio é namorada. Vida poeta e casado que tem mulher pra amar. Vida poeta e solteiro, meu negócio é namorada. Sou casado, verdadeiro, tenho boa companhia. Eu nunca me sinto em só, nem de noite, nem de dia. Quem tem mulher e tem filhos, tem carinho e alegria. Sou solteiro da furia, onde vou me destaco. Eu bebo na mola e danço, ninguém me chama de fraco. Menino não me perturba, nem mulher enche o meu saco. Vida poeta e casado que tem mulher pra amar. Vida poeta e solteiro, meu negócio é namorada. Sou casado e não sou fraco, nunca vou voltar atrás. Sou solteiro, não tem futuro, vejo o que sou solteiro faz. Vida poeta e casado, brinco, meia custa dos pais. Sou solteiro, meu pai, se me queima e atormenta. Casado, vivo, sofrendo, com uma mulher briguenta. Ainda de contrapeso, tenho uma sogra nojenta. Vida poeta e casado que tem mulher pra amar. Vida poeta e solteiro, meu negócio é namorada. O casado não esquenta, tem roupa limpa e passada. Sou solteiro, pra onde vai? A roupa toda amassada. E só compra uma cueca, quando a outra tá rasgada. É uma carreira errada, quem se casa sem poder. Casado, só vivo, lascado, nunca parla de dever. Já tem casado hoje em dia, pedindo adeus pra morrer. Vida poeta e casado que tem mulher pra amar. Vida poeta e solteiro, meu negócio é namorada. Casado é quem tem prazer, feliz o tempo inteiro. Solteiro não tem mulher, só vivo lá no banheiro. Se acabando na mão, igual colher de pedrinho. Aí você apelou. Apelou, eu tô falando, é a verdade. Não a cara desse solteiro, olha isso. Tá vendo a cara desse solteiro? Quando apela, o amigo é solteiro ou é casado? Aqui. Casado? Casado. Ah, tá certo, meu amigo. Vai ter muita mulher doida nesse mundo. Não, você é doida. Um dia se não arrumou o casamento. Olha, até você aqui, casou ou não casou, meu amigo? O amigo ali, casado ou solteiro, amigão do braço cruzado? Isso aqui, casado ou solteiro? Solteiro? Também com a cara dessa, não arruma nem um jovem. Não, isso aí ela arruma direto. É brincadeira, é brincadeira, não é? A gente tá dizendo que ela arrumou hoje, irmão. Ela vai arrumar mais tarde. Daqui a pouco ela arruma. É brincadeira, mas que feito é mesmo. Não, joquinha. É muito boa, rapaz. Quando eu vejo um cara mais feio que eu, fica animado demais. É, é, é. A brincadeira é desse jeito, nossos coisos de improviso, de tudo pode acontecer, inclusive nada. Vamos cantar mais uma, pessoal. Vamos lá. Vamos cantar assim agora. Tá vendo aí? Eu já tinha meu amigo ali de óculos. Aquele de óculos ali é muito boa. É ator. Ator? Famos famoso. Ele já fez o quê? Propaganda do Ministério da Saúde contra o Mosquita dele, que ele tava fazendo agora. Qual é o papel que ele fez? Do Mosquita dele, que ainda tá de amarelo aí. É, é. Gente boa. Vamos lá. Cantar no cérebro, rapaz. Obrigado, gente. Você é nosso amigo. O show é desse jeito e a gente precisa do povo pra fazer essa interação, irmão. Exatamente. Isso que é, essa interação da gente com o público é muito importante. É verdade. Vamos cantar assim, ó. Vamos lá, assim, ó. Rapaz, a seleção brasileira perdeu. Eu não gostaria nem de falar mais naquilo, não. Rapaz, pois é. Mas vamos cantar um pouquinho falando da seleção mesmo. O quê, meu padre? É quando tava escravo da seleção? Não, perdendo. Botando só pra tá perdendo. Vamos cantar assim, assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vi o Brasil perdendo o Uruguai. Eu vi o Brasil perdendo o Uruguai. E vi a tua mãe chorando por debaixo do meu pai. Ei, ei, ei. Que brincadeira é essa? Além da seleção perder, você bota a minha mãe de vida. É que eu bota agora só pra se lascar agora. Não, senhor. Você não gostou não, mas o povo gostou. E não foi com a mãe dele. Não, cara. Tira a minha mãe no meio desse outro jogo. Gente, daqui a pouco tem um desafio. Eu disse que hoje não ia cantar desafio, mas o povo quer. A gente tem que cantar. O desafio aí vai ser aquele desafio. Aquele quem? Eu insultando ele, ele me insultando. Isso. Eu uma mando na mãe dele, eu uma mando no meu pai. Não, senhor. Assim não. Assim não. Então vamos outra diferente. Vamos lá. Pronto, vamos cantar no Uruguai assim agora. Se alguém quiser alguma embolada da gente que souber, pode gritar na plateia do público que a gente canta. Quando a gente cantar, o povo tá pedindo. Isso também. A gente tá cantando por nossa conta, mas pode pedir que a gente canta, entendeu? Ontem a gente... Eu vi um saco namorando com uma saco. Eu dormi com tua mãe, mas depois me tinha dado. Ô, meu amigo. Pediu a viagem com a mãe dele, pediu a dona Maria Robela. Maria Robela não, Maria Estela. Foi essa veia que lavou meu saco. É, mas não serve. Saco de roupa que eu fiquei em Fortaleza. Respeita a minha mãe, eu não quero dar no sério. Não, eu tô cantando. Hoje também tem mulher, não rala a gente falar. Por quê? E eu até gosto de mulher, porque a melhor coisa que eu acho no mundo é mulher. E é? Mulher, farinha e rapadura. Farinha e rapadura tem que ser comum. Pera isso aí, eu tô escapando. A mesma, com certeza. É verdade. A outra mulher que eu tinha agora, que eu já vou casando três vezes, não é uma vez, não serve. Já sei que você é azarada. A minha primeira mulher é um taquicista, vem aqui. Naquela cidadezinha perto aqui, que o Campo Maior carregou ela. Coitado. Minha segunda mulher eu deixei empenhada no hotel lá em Parnaíba, ela morreu de fundo. E a terceira? Foi embora com um velho e mais feio que esse aqui, cara. Esse daqui, você tá vendo ele aí? Tem mais de 60 anos, mas esse cara é namorador. Eu conheço isso, né? O cara vai desatar, eu já tô com 50 anos, não posso mais namorar. Não, meu amigo, não tem isso não. A juventude tá aqui, olha. Tá vendo o homem dele? Já tem mais de 60, mano? Tem? Tem, tá vendo aí, mais de 65, isso ainda tá com tudo. Com tudo o quê? Tudo mole. E aí, rapaz? Meu amigo, deixa o meu amigão quieto aí, rapaz. Mas o Cabo deu isso aí, se a mulher pegar ele pra namorar com ele, quando ela chama, ele já tá no ponto. Que ponto? O ponto morro. Ah, meu amigo. O ponto é direto. Vamos cantar. Então, a embolada é essa que eu disse agora, né? Bora lá. Pronto, eu vou cantar pra vocês o meu nascimento. Dizendo como foi que eu nasci bonito e famoso. Bonito? Primeiro lugar, eu nasci em sete meses. De sete meses? É, disse que quando o Cabo nasce sete meses, ele nasce feio. Toda certeza. O amigo nasceu de quatro, que é mais feio que eu. Toda certeza. Vamos lá. O nascimento é assim. Jotinha, aquele garoto acolá, os meninos que tão dizendo ali, aquele... Ei, rapaz, ele cortou o cabelo dele do salão três irmãos. Três irmãos por quê? Um dois seguros e um corta. É, a força do cabelo daquele horário. Tira o boné aí, rapaz. Ei, vamos lá, meu velho, que é o nascimento. Vamos lá. Ei. Vamos lá. Alô, meu amigo César. Vai pra você, César. Não é César Citor, não. É o homem que César trabalha com nós. César Salaga. Isso. É teu segurança isso aí, Jotinha? É teu segurança? É meu segurança. O filme do Rambo. Quem é ele? É o Arrombado. O Arrombado. Tá amassado com nós. Vamos lá. É assim. Tio e... Aí o Brasil é meu lar, foi no Brasil que eu nasci, no Brasil que eu aprendi, ler, escrever e cantar. Aí o Brasil é meu lar, foi no Brasil que eu nasci, no Brasil que eu aprendi, ler, escrever e cantar. Pessoal, eu vou cantar como foi meu nascimento, pegado, padecimento, do começo até vim. Pessoal, eu vou cantar, vou cantar, que quando foi pra mim nascer, ouvi uma velha dizer que eu nascia pra cantar. Pessoal, eu vou cantar, vou cantar, e no dia que eu nasci, cinco mil, casa pendeu, e a terra toda tremeu, e o mundo quis se acabar. Pessoal, eu vou cantar, e a serra se desabou, o Brasil ficou na Argentina, menino virou menino, sapo virou aruá. Pessoal, eu vou cantar, o doutor ainda reclama, que é doente, que é bocama, a enfermeira quis dançar. Pessoal, eu vou cantar, e um dia de quinta-feira, papai disse, eu não vou só, velha, vamos pro forró na casa de Zé Pé. Pessoal, eu vou cantar, vou cantar, papai, logo caminhou, e mamãe lhe acompanhou, com um bucho de tempo de guerra. Pessoal, eu vou cantar, vou cantar, papai, chegou no botiguinho, bota o cunhaco pra mim, que é pro sangue se espalhar. Pessoal, eu vou cantar, vou cantar, e no salão já foi entrando, com mamãe sabofelando, uma espinada de lascar. Pessoal, eu vou cantar, vou cantar, papai, pecava, mamãe, arrocava e dava e puxa, eu gritei dentro do puxa, vocês vão me matar. Pessoal, eu vou cantar, vou cantar, e vinha um cava com uma faca, atrás de uma casé ganha, bateu no puxão de mãe, que eu via tripa um cara. Pessoal, eu vou cantar, vou cantar, quando eu vi que era hora, meti a cabeça fora, papai disse, vem andar. Pessoal, eu vou cantar, vou cantar, e vem a cá meu molequinho, que arrumei um padrinho pra você se batizar. Pessoal, eu vou cantar, vou cantar, apertaram meu batizado, meu padrinho foi ganhizado, mas dragão do Ceará. Pessoal, eu vou cantar, vou cantar, o carro da minha marinha é a quenga mais galinha que mora no Paraná, eu vou cantar, vou cantar. E eu era um menino tolo, meu primeiro consolo, era um osso pra chupar, eu vou cantar, vou cantar. Parece que foi um castigo, mó de cortar meu umbigo, não tinha com que cortar, eu vou cantar, vou cantar. E a parteira empriagada, com uma faca enferrujada, ela cerrou a detourada, eu vou cantar, vou cantar. E para levar pra igreja, o menino foi uma peleja por parte de me batizar, eu vou cantar, vou cantar. Mas uma irmã de caridade veio atrás de me pegar, começou com remeleste, lilita, lalá. Eu disse, sou maluído, entrei dentro do vestido e peguei no arapuá, eu vou cantar, vou cantar. E nessa hora, meu irmão, avistei o gavião, aboganhando o cacar, eu vou cantar, vou cantar. Esse foi o meu nascimento, depois do meu casamento, meu ainda, eu vou cantar, eu vou cantar, vou cantar. E eu vou contar a minha vida, a minha vida é sofrida de quando eu nasci, cacar, eu vou cantar, vou cantar. E eu vou dizer pra vocês a minha vida de menino, que eu era um moleque fino e gostei de cabuetar, eu vou cantar, vou cantar. E quando eu era menino, puxava a corda do sino antes do padre mandar, eu vou cantar, vou cantar. Eu era desse tamanho, as moças iam tomar banho e eu ia pra reparar, eu vou cantar, vou cantar. E era moça se banhando e eu dando a tocando, tiririta, eu vou cantar, vou cantar. Eu era um menino fuleiro, bico no sul do pandeiro, pra acabar de ajeitar, eu vou cantar, vou cantar. E se quer pegar do meu lado, o bico bem apertado, não precisa nem parar. E quando cantar o trocado, o negócio é diferente, você sabe cantar quente, cantar em que eu canto cá. Se tu é bom, não repete, bote cantiga de fora, o cão se soltou agora e não tem ninguém pra pegar. Eu quero é contar minha história, que eu já que não falta nada, que diabo que fecha o ar, que eu já que vou lhe matar. É na rima, na embolada, na embolada e na rima, e eu embarque Deus em cima, dizendo pode cantar. E nenhum diabo tem um estima, e pode cantar em proviso, que a marca do meu juízo começou a funcionar. E pode cantar em proviso, você não canta o meu canto, você não janta o meu janto, nem mora onde eu morar. Você não planta o meu banto, que você não vale nada, fim de jumenta pelada, a rapa cura deu lugar. Eu quero que você me diga o nome de quatro meninas, e é pra você me dizer o nome de quatro meninas. E pode deixar que eu diga o nome de quatro meninas, que eu vou lhe dizer agora o nome de quatro meninas. Eu digo a Tete Marinette, Lusinette, Catarina, Teionice, Cleonice, Perendice, Neolina. Cantador, você me diga o nome de oito meninas, deixa que eu diga o nome de oito meninas. E é pra você me dizer o nome de oito meninas. E na semana cultural e ferida, no Cabra da Pétina, na capital de Agredieta, que povo legal, que é sensacional, que o povo da Silistina. E vem gente de Teresina, que aqui se compromete, tem Zinette, Marinette, Jolie, a Dierondina, e tem Selva com Suzana, tem Zifinha, Santarina. Jossela com Jossela e Juaninha, E aí o Tino, tomar em cama safado, nome de doze meninas. E agora é pra me dizer o nome de doze meninas, a conta tá aumentada o nome de doze meninas. Eu digo a Tete Marinette, Lusinette, Catarina, Teionice, Cleonice, Perendice, Neolina, Paula Paulina, Judite, Marieta, Sivirina. Anália com Rosália, tem Sueli com Cristina, tem Maria com Tereza, Antônia, Catarina, Ivete com Isete, Margarete, tem Karina. Ainda tem a tua mãe, duas de perna pra cima. Pará! Que foi, rapaz? Pera aí, gente! Eu comecei agora, né, ficando doida agora! Não é pra ser o nome das meninas? É, é pra dizer de vinte meninas! E eu não disse não? Não, mas você botou a minha mãe no meio. Mas eu botei só pra enterrar a conta, rapaz. E é, minha mãe interna de contextos. Mas o povo gostou. O povo gostou? Foi. Pois foi, pois não foi com a mãe dele. Rapaz, quando fala da mãe da darta que tu por gosto. Eu tinha that. O que o bicho que sofre é é mãe? Vê aquele garoto ali que tá naquela blusa aqui no the중 selva doente na frente? Tô vendo, garotão. Eu só passei 13 anos no colégio. Estudando? Não, foi no lixo com ele na merenda dos meninos. E quer ser quem é com o rapaz ali? O rapaz já tem compromisso, cara. Tem compromisso? Não, o bicho tá gordo, tá danado, meu. Ele tá venado. É gordo, né? Naquela topa de osso? Ele tá malhando aquela academia. Qual é a academia que ele tá? Coro e osso. Academia Coro e Osso. Coro e osso. O bicho tá todo dividido. É melhor ser maguinho daquele gê que ser gordo. Você era daquele gê, né? Quando eu era bem maguinho, era doido pra ser gordo. Hoje em dia eu tô ficando. E o que é isso? Amortecedor de mulher. É caso sexual. Agora aquele de blusa preta ali parece que ele trabalha na Telemar. Por quê? Esse de blusa preta. Quando eu tô com o gregão do lado, eu tô com o bicho da Júlia Grânia. Que? Pra fazer aqui direto, ele tá passando aqui. Quem gosta de fazer com o povo brincando, fazendo essas brincadeiras. Eu tô show improvisa desse vídeo. Sabia que chegava em casa fechada e ninguém vai gostar daqui? Com certeza. Nós somos os palhaços que não precisamos pintar a cara. E aqui tem gente em todas as traças. Eu tô vendo aqui o zon mais rico aqui da região. E eu tô aqui presente, aqui brincando com a gente. Viu, Jotinha? Olha aqui. Eu tô vendo aqui o zon mais rico aqui da região. É só que tem outro lugar não. De toda a região aqui. Tá vendo aí? Eu zon mais rico daqui, eu tô vendo aqui no público. Cadê? Tá vendo não? Cadê? Tem dois e um lá perto do outro. Cadê? Igoda, outro sem igoda. Tá ali, ué. Nosso amigo ali. Por que você diz que eles são ricos? Você tá vendo não? Tô não. Cada um com um gão de aviação na cabeça. Ih, rapaz. Aqui. Cada um com um gão de aviação é rico. É verdade. Então, vamos continuar o show de colada. Queremos agradecer a todos vocês. Agradecer mais uma vez o prefeito César Citor, os nossos amigos aqui. O som dos nossos amigos, os Versatis. Os Versatis, grande estrutura. A gente quer agradecer também de coração. Porque sem som, sem palco, sem estrutura, não tem show nenhum. Com certeza. Queremos agradecer. Bom, disseram aqui no meu ponto aqui atrás, o pessoal disseram, que aqui na frente tem o maior cachaceiro de alto dongado. Maior cachaceiro, eu duvido. E dizem que é o carro de Zé Caimba, é? Zé o quê? Zé Caimba, é? Zé Caimba. Zé Caimba. Meu amigo Zé Caimba, rapaz. O bicho é feio. O nome é mais feio ainda. É, viu? O bicho é novinho. Não bebo com o cachaça de novo. Rapaz. Ele é vinho novinho. O dedo nasceu ainda. Tem, tem. Aqui. E tem a coisa, meu amigo. O quê? Aquele carro com aquele nariz daquele tamanho. O quê? Aquele ali. Quando ele basta funcionar mais, isso é certo. Vai ser o namorador a vida toda. Vai, entendo. Então, viu, meu amigo. Tudo bom, né, amigo Ray? Beleza. Cachaça, todo mundo gosta. Eu vejo quando eu terminar, eu tomava duas ou três. Não. Quer dizer, duas ou três, garrafa que eu tô tomando. Garrafa, negócio só uma pica. Vamos lá, meu amigo. Na embolada direto. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Gente, o nosso CD se encontra aqui com mais Zezas, Zezas, Salada. E o CD já tão se acabando. Né, que os 150 só tem 49 direto. Caiu na subida do palco. E já, já tem um show, tem um forró da banda Esfora de Ouro, tá bom? Pra você dançar. Me bom dançar. Porque aqui o nosso show não é pra dançar. Quer dizer, tem gente que dança com a embolada. A gente vai botar agora as duas coisas. O show pro pessoal sorrir e o show pro povo dançar também. Com certeza, Gabriel. Vamos cantar mais uma, pessoal. Agora. Por merece. Vamos lá. Você sabe que a coisa hoje tá um pouco diferente, né, Jardim? A verdade, a coisa muda muito. Quem conheceu o Alton Lungar seis anos atrás, se chegar aqui hoje, depois de seis anos, vai ver que tá tudo diferente. Tudo mudou. Tudo muda, né, Jardim? É verdade. Vamos cantar um pouquinho. Tudo muda, até a surda muda. A surda muda também. Vamos cantar um pouquinho, dizendo as coisas como era antigamente. E hoje em dia a coisa como é que tá? Mudou muito. O que tá tudo liberal. É, o meu pai disse. Meu filho, quando a namorava com a sua mãe, a gente namorava por um buraquinho de parede. E hoje? Hoje em dia o povo namora por todo buraco. Ah, é verdade. É de parede, é de mudo. Não escolhe o campo pra namorar. Existem umas coisas que eu não entendo, não. Sim. O meu pai só pegou na mão da minha mãe no dia que foram pra igreja. E a verra casou com o chuta. Eu não entendo essas coisas, não. É, mas a gente tem medo, né? Nesse dia ele pegou na mão, no outro dia ele tinha pegado em outras coisas. Ê, rapaz. O pão de antigamente é que era essa lente, velho. É, o pão de antigamente era essa vida. Não vão nessa besteira, não. O pão de antigamente era que era essa vida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O cantador vamos cantar e o outro está diferente. Do passado pro presente, muito diferente está. Do passado pro presente, a diferença é demais. É a diferença que faz pra vocês, vamos contar. Antigamente o rapaz namorava uma mocinha e ele queda, ela quietinha, não podia se agarrar. Hoje em dia uma mocinha, quando a mãe do namorado é o maior agarrado, não para de se esfregar. Estudando no passado, quando pro colégio ia estudar, vi aprendia, nem pensava em bagunçar. Estudando hoje em dia, não aprenda quase nada, no volé faz o ato, só leva o tempo em brincar. Mulher na época passada, respeitava o seu marido, e o vestido era cumprido, quem cobriu o garganha. Hoje não quer mais vestido, quer um short apertadinho, o carvete vê direitinho e o tamanho do gambá. É, exatamente, ei, ué, se você deu um rapazinho com 15 anos de idade, nem falava em liberdade, nem pensava em namorar. Hoje com 13 anos de idade, qualquer rapaz se troca, só fala em mulher gostosa e só pensa em rapariga. Passar cima de roda, sei por que não volta mais, filho obedecia os pais e sabia respeitar. Hoje tem feitos sagazes que já quer mandar em tudo, chama, é o patifruti e manda a mãe se lascar. É, 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 é. Olha, assim tinha conteúdo, as músicas de hoje em dia, as a franca ou qual ouvia, qual era dele sabia. E as músicas de hoje em dia, é um negócio esquisito, é um tal de Zé Friquite, Chico Rola quer entrar. Quer dizer, antigamente era bonito, olha, em uma latada não tinha dança colada, era um lá e outro gado. Foi que a dança é bem colada, faz esquentar o botão, migradou com migradou e tiriririta. No tempo do meu amor, e assim falou o meu tio, o povo se banhava em Rio e ia sumir na gama. Foi que a mulher volta um fio, vai pra praia tomar banho, só pra mostrar o tamanho da boca do arrua. Passado não foi estranho, não tinha lugar qualquer, mulher beijando mulher e um homem com outra chamada. Hoje em dia tem mulher, quem com outra faz sabão, e um dando pilão, existe todo lugar. É isso mesmo, é a maior confusão, nesse que eu trabalho novo, e os irmãs dentro do povo não para de aumentar. Jota, Godinho e Godão, o show é dessa maneira, embolada, brincadeira, 100% animação. O trio agrada o povão, sem ter receio, sem calma, quem tá nervoso se acaba, quando assiste o nosso show. E agora quem gostou, eu bato uma salva de palma. E aí, rapaz, bom dia, mas a coisa tá muito diferente mesmo. É desse jeito, mas é diferente. Vamos bater palma de novo pra mim gravar, quem não bater palma é me gravar. Isso, 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 valeu, vem, obrigado, pessoal. Pois, 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 que todo mundo é bom. A gente é muito boa, Fernandinho, obrigado, Fernandinho, obrigado do povo. Vamos lá, é assim, não é do que hoje em dia, que o periquete é a bola, vai ser. Vamos lá, abraçou essa grande figura, esse jovem da Estouro, nossa amiga Eduardo Sindou. Eduardo Sindou, valeu, meu filho. Depois nós tomamos bem gelado, vamos testar aqui. Vai namorar é muito bom, mas casamento não é, com moça de hoje em dia, tome cuidado, mané. Vai namorar é muito bom, mas casamento não é, com moça de hoje em dia, tome cuidado, mané. A moça namoradeira namora com cinco ou seis, um arrocha o outro aperto, um tem chance, o outro tem vez. Quando aparece um bruguelo, ela não sabe quem fez. Vai namorar é muito bom, mas casamento não é, com moça de hoje em dia, tome cuidado, mané. Vai namorar é muito bom, mas casamento não é, com moça de hoje em dia, tome cuidado, mané. A moça não tem direito, namorar um só rapaz, mas tem mocinha fingida que parece o satanás, é um namorado na frente, sem vocês correndo atrás. Não,orno é muito bom, casamento não é, com moça de hoje em dia, tome cuidado, mané. Tem moça que hoje em dia, não sabe nem se sentar, é uma perna em Louço Santo Antônio e a outra em Alto Lungá. Iondar diz o que está cabela e o cara assistindo a tela do cinema sem pagar, agora é muito bom, mas casamento não é, com moça de hoje em dia, tome cuidado, mané. E o biquíni que a moça usa é do tamanho do graveto Quando ela vem do banho balançando o esqueleto Já vem mostrando na frente o sininho do casco preto Namorar é muito bom, mas casamento não é Com moça de hoje em dia eu tô bem cuidados, mané Namorar é muito bom, mas casamento não é Com moça de hoje em dia eu tô bem cuidados, mané Certo dia eu fui à praia só pra ver a cachorrada Lá vi macho no despido, mulher luzinha pelada E o velho dizendo é bom que eu já tô que nem batum Só melando nas veradas Aí eu fui na praia já O namoro na praia, a putaria Agora na praia você vê de mantê-lo É verdade Acaba fartura, meu amigo, de peixe É verdade Vamos fazer agora o periquito e a rola Que o pessoal tá pedindo Aprevendo os dois passarinhos, já tem que fazer mesmo Tem que fazer, né? Periquito e o menino acha bom Periquito e a rola, beleza, vamos lá Aprenda bem pra vocês cantarem em casa Isso, periquito e a rola pra gente encerrar, tá bom? Vamos lá Forrózões para de ouro, se posiciona aí pra eu Não quero dançar forró de noite E você tá também lá Muitas pessoas de lá se apresentaram no palco Fizeram teatro, fizeram peças, foi muito bonito E aqui em Alcumbá, vamos botar quente, meu filho Agradecer também o nosso amigo Antônio Marcos Gravando aí o show de J, J e J, Jão Amigo Antônio Marcos gravando Fazendo a gravação perfeita aí Do show de J, J, Jão Valeu Antônio Marcos Vamos fazer o periquito e a rola pra vocês agora Os homens vão torcer pela rola E as mulheres? Vão torcer pelo periquito Ah, é uma briga, viu gente? Os homens torcem pela rola As mulheres pelo periquito Isso, tá bom Viu? E os viados? Os viados ficam no meio dos dois Aí é Vai dar uma confusão danada Tá bom, vamos lá Mas aqui não tem não É um lugar que... Ah, tem um aí? Quer ir, tu nega isso com o rapaz não Aquele ali não tem cara de viado não Tem não? É o corpo todo pra conseguir Ah, é o corpo todo da caseta Periquito e a rola, vamos lá Eu vim brincar, vim brincar Vim um duelo bonito Na rola com o periquito De fazer a divina Eu vim brincar, vim brincar Vim um duelo bonito Na rola com o periquito De fazer a divina Eu cantava uma enrolada Pra toda a população De uma briga engraçada Que houve lá no sertão Do periquito de Ana E a bolinha de João Eu vim brincar, vim brincar Vim um duelo bonito Na rola com o periquito De fazer a divina Pra Ana falou João, meu bicho é grande e bonito A minha rola é valente O seu bicho é esquisito Uma rola igual a minha Não pede pra um periquito Vim brincar, vim brincar Vim um duelo bonito Na rola com o periquito De fazer a divina Ah, mas logo deu um grito Você é pessoa tola O seu bichinho é pequeno Tu é mentira, mas toda Garanta seu periquito Vai engolir sua rola Vim brincar, vim brincar Vim um duelo bonito Na rola com o periquito De fazer a divina João, meu bicho é grande e bonito Pra que seu bicho vechado O meu aqui está pronto E eu com medo que é vechado Minha rola vai deixar Seu periquito furado Vim brincar, vim brincar Vim um duelo bonito Na rola com o periquito De fazer a divina Anda assim, seu safado Desse tua rola esquenta Sabe aqui esse meu bicho Qualquer parada ele enfrenta Se ainda tem rola Caga que é meu periquito Aguenta Vim brincar, vim brincar Vim um duelo bonito Na rola com o periquito De fazer a divina João falou invadido Vamos dar pro encerrado A rola não aguentou Já tá triste de um lado E o pobre do periquito Tá todo desmantelado Vim brincar, vim brincar Vim um duelo bonito Na rola com o periquito De fazer a divina Eu bater o meu tratado Mas a hora me encurran Eu quero avisar o povo Que todo mundo é de bem Vou pedir com muita calma E quem não bater as palmas Entra na rola também Vim brincar Vim brincar Vim brincar Vim brincar Desse reino O cara vai bater Vim brincar Com essa embolada Vamos se despedindo aqui Que tem um forró E tem também os tremendões Daqui a pouco Mais outra Valeu de coração Quero mandar um abração Meu grande amigo Agustin Sidor Essa figura maravilhosa Esse exemplo de homem Essa pessoa maravilhosa A nossa primeira dona A nossa amiga Luana Aquele abraço Esse povo maravilhoso De outro lugar Vim forró Mas a gente não sabe Obrigado gente Um abraço De Jota Jota Jotão É que você vai me Quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Eu e minha namorada Fum chupar picolé Eu sentado E ela em pé E eu em pé Ela sentada É quase madrugada O picolé dividia E eu chupava Ela lambia E eu lambia Ela chupava Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia A minha prima Joana Filha de Maria Doca Possui uma engenhoca De fazer caldo de cana Todo final de semana Pra sua engenhoca Eu ia A minha cana Eu metia Chega a garapa Pulava Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Comprei uma jumentinha Para carregar a banana Já no final da semana Fui carregar a bichinha Mas a banana Que eu tinha A jumenta Não podia Quando a banana Eu metia A jumenta Se abaixava Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia A Maria Nicolau Chamou o velho João Quando a pia do fogão Se tupiu com bacalhau A velha pediu pau Pra desentupir a pia A velha desenfia E o velho não enfiava Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Fazendo uma precisão Pude ir atrás De uma cancela Uma porca magricela Chegou na ocasião Eu fui subir o calção Mas o calção não subia Pra todo canto que eu ia A porca me acompanhava Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Sua mãe Vendo tapioca Na feira de juazeiro Todo dia Com banheiro Fica a mãe dele De coca Vendendo tapioca Perguntava Quem queria Quando a tapioca Abria Meus corpos Dentro eu botava Quando eu ia Ela voltava Quando eu voltava Ela ia Quando eu fui fazer farinha A mãe dele me chamou Foi ela que descascou Minha mandioca todinha Pegava a mandioca minha Chega a mão dela Tremia A mandioca escapulia E a tua mãe aprumava Quando eu ia Já começou na putaria Pera Botei pra lascar Nós combinamos Pra hoje fazer o show No sério Sem falar da mãe É que nós combinamos Agora Esse negócio de falar das mães Não dá certo não De jeito nenhum O povo gosta A mãe pra dentro Fica feio demais Fica feio E mesmo ele daqui É meu irmão de leite De leite Mamou cinco anos No meu pai Nasceu a mãe Nasceu a minha mãe Agora nós vamos cantar Um morão perguntado Perguntado Eu pergunto você Me respondo Você pergunta Eu respondo você Tá legal Tá feito É valendo A luz pode ter ficado Esse jeito aí Que tá boa demais Que aquela gente Que só aperte Não tem como que aguente E assim dá pro povo Ver a nossa boniteza direitinho É verdade Ó o amigo ali Tá filmando direto Pra ganhar a fita Pro DVD Obrigado meu amigo Vai dar certo viu Obrigado Ah Ei Claudinho Vamos cantar o morão Vamos cantar o morão viu Tá preparado Faz qualquer assunto viu Tá bom E daqui a pouco Tem a embolada A desembolada nova Vai ser muitas Desemboladas novas E a velha Pediu meu amigo aqui Que descruza o braço Pro sangue descer Pra as pernas Isso Ele já tá amado Descruzado Se o sangue descer De uma vez Ele morre Tô animado Que eu tô rindo Um caba mais feio que eu Eu que? Rapaz aí Eu não posso Feio rindo mais feio que eu Não que eu fico Que é isso rapaz Que a terra de homens Trabalha doido Mulher bonita Como disse Sérgio Sindor Diz que o cara Quando nasce de sete meses Ele nasce feio Eu nasci de sete meses Então rapaz Aí nasceu de quatro Que é mais feio que tu Deixa o rapaz Quente Negócio é com nós dois Hoje a camada social Tá boa Muito obrigada Vamos lá Serena no mar Serena no mar E o Joaquim Eu vim com rica Nós cantar o morão Eu quero ver o povão Ouvindo a gente cantar Serena no mar Serena no mar Eu lhe pergunto Meu irmão Quem que deu esse pandeiro Serena no mar Serena no mar Comprei no Rio de Janeiro Levei lá pro Ceará Serena no mar Serena no mar Perguntou do meu pandeiro Quem que deu esse sapato Serena no mar Serena no mar O César jogou no mato Eu corri e fui buscar Serena no mar Serena no mar Agora eu vou lhe perguntar Quem que deu tua camisa Serena no mar Serena no mar Levei mais de oito piso Pra poder ela ganhar Serena no mar Serena no mar Falou da minha camisa Quem que deu a tua calça Serena no mar Serena no mar Tomei de uma mulher falsa Que mora num Paraná Serena no mar Serena no mar Agora eu vou lhe perguntar Como vai sua família Serena no mar Serena no mar Meu pai tá em Brasília Tá aprendendo a roubar Serena no mar Serena no mar Falou da minha família Como é que vai tua mãe Serena no mar Serena no mar Serena no mar O assunto agora é sogra E bolada é assim Vou contar a diferença Da sogra boa e ruim A sogra quando é boa Ela tem muito valor Não joga praga nem xinga No coração tem amor E vive sorrindo à toa Tá sempre de bum O assunto agora é sogra E a embolada é assim Eu vou contar a diferença Da sogra boa e ruim E a sogra quando é ruim Nenhum genro lhe aguenta Quando ela tá com raiva Sai fumaça pela venta Baba igual cachorra doida Da coisa que só jumenta O assunto agora é sogra E a embolada é assim Vou contar a diferença Da sogra boa e ruim E o assunto agora é sogra E a embolada é assim Eu vou contar a diferença Da sogra boa e ruim Sogra boa quando é dia Do aniversário dela Ela merece ganhar geladeira E cama bela Micro assiste, DVD Sofá, fogão e panela O assunto agora é sogra E a embolada é assim Vou contar a diferença Da sogra boa e ruim A sogra ruim merece Ganhar é um cão sarmento Um gato preto sem rabo E a cangalha do jumento Um papagaio pelado E um pinto feio e goguento O assunto agora é sogra E a embolada é assim Vou contar a diferença Da sogra boa e ruim Desejo pra sogra boa Viver na tranquilidade Posso ir tudo de bom Não passar dificuldade Principalmente ter saúde E felicidade O assunto agora é sogra E a embolada é assim Vou contar a diferença Da sogra boa e ruim Desejo pra sogra ruim Viver sempre carregando Lata d'água na cabeça As duas pernas amacando Uma ferida no pé E um pinto beliscando O assunto agora é sogra E a embolada é assim Vou contar a diferença Da sogra boa e ruim Se a sua sogra é boa Trate ela com cuidado Se for dormir em seu lar Bote no quarto porrado Em uma cama macia Com ar condicionado O assunto agora é sogra E a embolada é assim Vou contar a diferença Da sogra boa e ruim Se a sua sogra é ruim E foi em sua morada Bote pra dormir no quarto Sem ventilador, sem nada E as muriçoca Picando na bunda Tá condenada O assunto agora é sogra E a embolada é assim Vou contar a diferença Da sogra boa e ruim Sogra boa quando morre Faz sua última partida Deixa saudade na terra E a alma não é perdida A sua vaga no céu A tempo está garantida O assunto agora é sogra E a embolada é assim Vou contar a diferença Da sogra boa e ruim Sogra ruim quando morre A alma não se ajeita No céu Deus não lhe ampara No inferno o diabo injeita A alma de sogra ruim Nem o satanás aceita O assunto agora é sogra E a embolada é assim Vou contar a diferença Da sogra boa e ruim Eu falei da boa e falei da ruim Agora eu vou Eu acredito que aqui A autolongada dele é ruim não Toda sogra daqui é muito lenta Ai meu balão Ai meu ar Subiu A subiu Mas foi de noite Ninguém viu E foi cair na beira-mar Meu balão Vai um ar A subiu A subiu Foi de noite Ninguém viu Foi cair na beira-mar No imprimei Ouvindo a história De caboclo valentão Afamado Outro em silvino Bravurã de lampião Mais forte do que um aço E resolvi Tentei cangaço Brigar e fazer questão Meu balão Vai um ar Aonde havia uma festa Eu ia só acabar Empatava moça feia Dentro do salão dançar Antes que a noite Fim dasse Se alguém se revoltasse Vinha no meu pé chorar Meu balão Vai um ar Deixa que havia uma festa Na fazenda Mangangá Terra de moça bonita E de cabra bom no jucá Eu falei para o meu pai Hoje o seu filho Vai brigar E fazer azar Meu balão Vai um ar Afiei logo uma faca Chegar tirava cabelo Ajeitei um jucá Cada cabeça no velo Mamãe vem da volta minha Me reclamou da cozinha Não vai fazer desmante Meu balão Vai um ar Cutei logo o meu chapéu Causando admiração Na frente um letreiro escrito Dizendo eu sou valetão Na briga eu sou um perigo Cabra que é bullying comigo Eu mato o dedo e o empurro Meu balão Vai um ar A noite eu cheguei na festa E estava tudo parado Os abombeiros num canto E o sofoneiro calado O dono da casa encolhido E eu por ser bem resolvido Caceio significa Meu balão Vai um ar Perguntei por que a festa Ainda não começou O dono da casa Diz cala a boca meu senhor Que a festa aqui só começa Quando o chicão da travessa Chega com seu morador Meu balão Vai um ar Nessa hora eu dei um pulo Para dentro do salão Gritei pro sofoneiro Pode tocar o baião Quando esse cabra chegar Ele basta me apontar Que eu topo esse valetão Meu balão Vai um ar O dono da casa diz Pois a festa vai haver Quando o valetão chegar O negócio é com você Vão emendar os bigode E eu disse Nem se incomoda Do que vai acontecer Meu balão Vai um ar Nessa hora o sofoneiro Começou logo a tocar Branco, pardos e morenos Começaram a dançar Eu peguei uma menina Linda igual uma bonina E comecei a me peneirar Meu balão Vai lá Pessoal Ô coisa boa É a gente ser valetão Muita comida pra mim Ali não faltava não Muita cerveja gelada Muita galinha assada Se eu pagar nenhum tostão Meu balão Vai lá Até mesmo Mulha casada Me lambia e me beijava Me beijava e me lambia Eu carregava pros mar Fazia e acontecia Tinha marido ciumento Mas devia eu ser nojento Os pais negam me obedecer Meu balão Vai um ar Olha as três Quando foi a meia noite Se dançava muito bem Um sujeito Deu um tiro Para baixo do torém Chegou o galo Bateu asa Gritou O dono da casa Já é seu chicão Que vem Meu balão Vai lá Não tava por três minutos Chegou o tal valetão Caba com um brilho Feio preto da cor de cavão De branco só tinha os dentes Da escapante da frente Tudo armado de faca Meu balão Vai lá E longe o negrito Epa Quem mandou tocar Não sabe que a festa aqui É o queimando começar Só vale aqui o meu grito Será que foi um bonito Querendo me chavear Meu balão Vai lá O dono da casa disse Mesmo assim Para o valetão Quem mandou tocar na festa Foi aquele bebarrão Que tá bebendo cachaça E prometeu que hoje Abassa a sua cara no chão Meu balão Vai lá Nessa hora o valetão Fiquei todo arrepiado Foi dizer Cadê ele Pra eu deixar-lhe esbagaçado Três negros Disse Nói rola Que mesmo Nói são as molas Do cão Andar escrochado Meu balão Vai lá Partindo pra me pegar Todos de arma na mão Dizendo Vou lhe matar Cabra safado ladrão De viver Jamais pensei E eu até me joelhei Pra ele pedir perdão Meu balão Vai lá Nessa hora o moçarau Correram pra perto de mim Não corra Não abra fama Não corra Zé Serafim Eu vi do mundo A imagem Conheci que a coragem Andava longe de mim Meu balão Vai lá Fui pelejar pra correr Mas o meu corpo Mas o meu corpo tremia Notei no fundo da calça Descendo uma coisa fria Naquele terno engomado Quando olhei Pus banhado Já a garapa Cai Eu balão Vai lá Mas quando eu me levantei Que eles viram meu chapéu Com aquele letreiro escrito De um cangaceiro cruel Aí acabou Posso gás Igualmente o satanás Quando avista São Miguel Meu balão Vai lá Um disse Eu não vou brigar Vejo o homem é valentão Sai joelho nos meus pés E vem me pedir perdão Um disse Acabei meu nome Doido é quem Feito um homem Que mata Dez de empurrão Meu balão Vai lá Mas às três da madrugada Chegou o tal Zé Fuá Era um cachaceiro velho Que morava em meu lugar Escanchado numa burra Vinha completar dez surras Que ele me dava em azar Meu balão Vai lá Quando o bebo chegou Foi aquela admiração O povo me apresentando Conhece esse valentão Por nome do Zé Serafim O bebo olhou pra mim Esse daí Não briga não Meu balão Vai lá O dono da casa disse Com essa aqui Você não mole Feito cão da travessia Correr balançando o fole O bebo disse Aquele Barra aí Que eu vou dar nele Pra você ver Com o belemão Nessa hora Meus amigos Partiu a uma bala Corri dez léguas e meia Cheguei em casa sem fala E depois daquele dia Peguei minha valentia E traquei no fundo da mar Eu balão Vai lá Eu sou tão devagarada E agora é mais diferente É numa embolada Quente eu daqui Você de lá Mas eu nunca fui valente Pois eu gosto é da paz E é assim que a gente faz Que manda em alto lugar Eu na frente E eu atrás E a embolada É boa E eu agradeço as pessoas Presentes nesse lugar Aqui tem muitas pessoas São as pessoas Descentes Quem é a pessoa Essa gente É a padroeira de casa E nós vamos fazer repente Pra quem vê Pra quem entende Pra quem cumpre Pra quem vende Analise E compreende A cultura popular Olha esse povo aqui Entende que a semana cultural É uma época fenomenal E pro povo desse lugar A semana cultural E canta aí Eu canto a você E bota aí Pra derreter Que eu gosto Pra destabacar Eu tenho o maior prazer E da cultura Que se veste Que é a capital do algueste E a cultura do lugar É a capital do algueste Quem tá dizendo Sou eu E sou pau Que nunca atendeu E você não vai derrear Olha o que aconteceu E quem é equipe furacão E será que é a campeã E esse ano Vai levar Eu já cantei no rojão E você canta do meu lado Bonito e bem animado Pra ninguém não reclamar Ai o povo tá preparado Eu ainda tenho a crizoeira Essa aí é de primeira E da equipe popular Vai votar o meu camarada Só basta responder Que o povo vai entender Como é nosso cantar Ai de cadeia o meu lugar Eu peço licenças Os ouvintes Sei que ninguém me detesta Cantiga só vai com graça Sendo sem graça Não presta Vou falar de uma paquera Que eu arrumei numa festa Ai de cadeia o meu lugar Eu morava no engenho Vivia do alugado Nunca saia de casa Era toda matutada Já tinha 18 anos Nunca tinha namorado Ai de cadeia o meu lugar Eu nunca tinha namorado Um dia eu imaginei Eu só vivo trabalhando De nada Nunca gozei Todo rapaz namorava Só eu nunca namorei Ai de cadeia o meu lugar Um dia eu fiz a mamãe Vou dar uma trabalhada Pra mim comprar uma calça E uma camisa listrada Que esse ano Eu vou pra festa Atrás de uma namorada Ai de cadeia o meu lugar E quando faltava três dias Para a véspera de Natal Eu fui comprar uma roupa Mas não foi de tropical Nesse tempo não falava Nem em malha Nem intergal Ai de cadeia o meu lugar Na banca do meio da feira Fui fazer uma visita A dona da banca Mostrou uma calça Larga de chita E eu disse Essa dá pra mim Que além de larga é bonita Ai de cadeia o meu lugar Visti a calça de chita Um paletó de avorada Um par de chinela preta E um par de meia azulada Era o cão Escritozinho Atrás de uma namorada Ai de cadeia o meu lugar Assim que eu me trajei Fiquei igual uma pantera Eu saí sapateando Disse eu vou namorar a Vera Aparecia o satanás montado na besta fé Ai de cadeia o meu lugar Eu comprei um par de sapato Mas não subo nem calçar Mandou disso eu me trajei Não subo me ajeitar E ai calcei o sapato Com a frente pro carcanhar Ai de cadeia o meu lugar E ninguém queria ir comigo Eu disse agora eu vou só Eu peguei o cinturão E amarrei Dei um nó E ai peguei a gravata Enrolei no meu copo Ai de cadeia o meu lugar E quando cheguei lá na festa Levei logo um pontapé Uma moça perguntou Você tá doido seu Zé? E eu fui perguntar a ela Onde era o cabarelo Ai de cadeia o meu lugar Ela foi dissidando E ficou olhando sisuda Eu saí sapateando Com a percata borrachuda Eu só vi as moças dizendo Pulando lá vem o junta Ai de cadeia o meu lugar Eu peguei me cabulando Pessoal vou falando Dei vontade de rolar Ai de cadeia o meu lugar Não deu por cinco minutos Bem pertinho no paredão Eu avistei uma moça Me enchi de emoção Que ela tinha cada um Dente do tamanho pimentão Ai de cadeia o meu lugar Essa mulher era feia De dentro só tinha um Eu vou dizer pra vocês Uma caatinga de anum E ela tinha cada um Feito do tamanho rimão Ai de cadeia o meu lugar Aí eu perguntei a ela O nome do papai seu Disse a minha mãe é Júlia O meu pai é Aristeu O meu irmão é Zé Butô E Zé Bé da Gueva Sou eu Ai de cadeia o meu lugar E aí eu peguei com ela E ela pegou com manha Ela disse se faz ver Hoje aqui nós dois apanham Eu disse ela que me pode Querer quebrar a castanha Ai de cadeia o meu lugar Ela deu um pulo de lado E eu fiquei admirado Com seu jeito de olhar Ai de cadeia o meu lugar Essa foi minha paquera Meu casamento de vera Depois ainda vou contar Ai de cadeia o meu lugar Quem pensa que sabe tudo Termina nada sabendo Quem pensa que tá aprendendo Termina ficando rudo Quem faz careta pra mudo Não tem um bom resultado Quem vive do alugado Não tem um viveiro e perto Quem pensa que o céu é perto Morrer de braço tirado Ai de cadeia o meu lugar E quem nunca torou farinha Não pega em cabo de rodo Quem dá o seu saber todo Termina sem ter nadinha Quem nunca criou galinha Mata é os pinto que tem Quem não pode passar bem Engorda até com bolacha Quem tem a boca de graxa Não pede beijar ninguém Ai de cadeia o meu lugar Olha aquele que tá sorrindo Coisa boa está achando Aquele que tá chorando Coisa mal está sentindo Aquele que tá subindo Só quer que o outro desça Quem diz o duro apareça Mexendo com a massa é mole Quem com monta as pedras dole Vem um e cai na cabeça Ai de cadeia o meu lugar Olha esse aqui é carreirão Da nossa imaginação E agora eu vou lhe entregar Ai de cadeia o meu lugar E lá em casa todos cantam Que até na hora da janta Minha mãe começa a cantar Ai de cadeia o meu lugar Tem um que bate pandeiro Tem um que é violeiro Tem um que é samponeiro Esse gosta de tocar Ai de cadeia o meu lugar Olha lá em casa todos tocam Num pé de reculamento Maria bate zabumba Jotão é outro instrumento Minha mãe abre o triângulo E pai tá com o ferro dentro Ai de cadeia o meu lugar E é todo mundo cantando E é todo mundo dançando E agora eu vou lhe entregar Ai de cadeia o meu lugar Jotinha e Jotão E o show é dessa maneira Embolada, brincadeira 100% animação O trio agrada o povão Sem ter receio, sem trauma Quem tá nervoso se acaba Quando assiste o nosso show E agora quem gostou Bata uma salva de palmas Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado E agora eu vou lhe entregar E agora eu vou lhe entregar Banho frio, banho morno, bota o meu capéu no torno A mulher dele, minha carinha, me leva pra camarinha Lá dou conta do recado, que a mulher desse viado é dele e dos outros minhas Tenha calma seu Jotinha, cê não diga isso não Fuste palapirão que agora eu vou te pegar E aguenta seu Jotão, vou ver se você aguenta Quarenta e cinco pimenta no oito maracujá Esse Jotinha é casado e um dia de sexta-feira Foi no rio uma pesqueira e a mulher foi do seu lado Ela com o short rasgado na areia se sentou Quando o Jotinha avistou o tamanho da sardinha Só feio e cunhei a linha, a vara não levantou Você descarrega, tenha cuidado de golou E você não diga isso não, lá vai outro carreirão E agora eu vou lhe pegar Eu vou lhe meter a mão por cima da sua peça Que essa desgraça do prédio vem pra outro lugar Essa zarada do cão, teve uma necessidade A mulher na maternidade, lá sofrendo precisão Ele sem nenhum tostão, tentou pedir emprestado Não confiaram cruzado, para o dinheiro arrumar Foi obrigado chupado na limbo de dois viados Vai pra lá teu desgraçado, isso aí não gosto não Burro de pau do pirão e agora eu vou te pegar Eu vou lascar esse barrão e que você não canta nada Da primeira chibatada seu chifre vai se quebrar Esse corno não se emenda, que ele apanha da mulher Por mão do marista é peia pra ele é merenda O velho chico da fazenda lhe deu peia na camboa Com a vara da canoa, era a vara batendo e ele pulando E dizendo, ô teia da vara boa Tem que te cantar a toa, você não diz isso não Rouba o carro, corre não, deixa que eu vou ajeitar Começou a confusão e eu vou lhe meter na peia Cabra ré da cara feia, aprenda a me refeitar Vai te dar o lenga lenga, que tu fica encabulado Cantou cara de viado, macho da cara de quenga Tu não acha uma fuenga para dançar um forró Ele só gosta de cipó para viver te enfergando E os meninos catucando no oito teu fioforó Vai pra lá seu capim Os meninos são tudo tarados Ei rapaz, que putaria é essa? Ah, falou uma besteira dessa estuda e gosta, né? O menino gosta Eu vou lascar ele agora Eu tô vendo aqui que a sua torcida é do lado dos meninos O menino mais danado é aquele baixinho dele, aquele marinho Baixinho? Aqui dali já tem 24 anos Ele perto da casa dele não escapa uma galinha Rapaz, olha aí o bicho na peia E o bicho tem um rebolado pra essa Carla Pérez, viu? Deixa o nome de cara Vamos lá, vamos continuar os aqui Vamos continuar, vamos continuar Agora veio o Jotão, agora é no desafio Quebre barreira de rio, que agora eu vou esquentar Tá me dando um arrepio e eu vou lhe meter na mão Vou pegar no seu mamão, vou soltar o conditoral Tô me cuidando, Jotão, quero ver se você canta Com tanta beleza tanto e agora eu vou arrocar Pode força na garganta que eu vou lhe meter na peia Eu vou lhe botar na correia mesmo naquele lugar A jumenta da vizinha dele aqui não escapou E ele chegou e falou, minha filha entra na minha Ele disse a jumentinha, eu ainda tenho gás Mandado do satanás, que o jumenta ali chegou E o baixinho aguentou, meio metro de fumo atrás E aguentou seu Jotão e você não canta onde eu canto Você não canta onde eu canto, nem mora onde eu mora A mulher dela é tão feia que a cara parece um cão Tem cerveiro em cada mão e a boca tem leve medo No canto que ela passeia, por ninguém pode passar É feio de assombraia, pode ter um defeito É magro, só tem um peito e deu pra frente de ar Eu disse, eu vou viajar pra capital Fortaleza Que é pra mim ver a beleza da praça Zé de Alencar Meu povo, quando eu morava pras bandas do Quixadá Eu só vi o pessoal dizer, vamos a captar Eu pra ver a tabeleza fui de pé pra Fortaleza Fazer o morro de andar Eu disse, eu vou viajar Cheguei lá na capital, besta sem ter documento Fui procurar no quartel, esteira pro meu jumento Me encontrei com um delegado, apanhei, saí lascado e buscando o meu aposentador Eu disse, eu vou viajar Pra tirar cinquenta lego com fome de pé no chão Eu fiz o hip de carona, os donos de caminhão Fiquei na beira do asfalto, gritando, pulando alto e acenando com a mão Eu disse, eu vou viajar Quando vi o caminhão, eu forava o chofé Pra me levar no cantinho ali perto da mulher Ele dizia pra mim, vá de pé no seu caminho que eu só carrego mulher Eu disse, eu vou viajar Mas se fosse uma mulher, o custo era andar com a mão Quando os motoristas vinham, paravam na contramão E diziam, pode entrar de longe Eu pego a rolar, coberto de precisão Eu disse, eu vou viajar Eu tente comigo mesmo, o jeito é eu me trajar Com o vestido de uma mulher, pra esses corpos se enganar Pensa que eu sou uma mulher, me carrega na bulé E nem precisa de eu pagar Eu disse, eu vou viajar Fui na casa de uma velha, adquiri um vestido Chega batia no chão, devido ser tão comprido Vestido, fiquei de pro, parecia uma pessoa que já tinha falecido Eu disse, eu vou viajar Passou um homem, falou, velho, afeito azar Quem levasse a coruja, exceto se assombrar Eu passei o dia inteiro, não teve um caminhoneiro que quisesse me levar Eu disse, eu vou viajar Eu vi que me atrapalha a praga desse vestido Tirei, fiquei nuzinho, vi um cara mal ouvido Em cima de uma carrada me tacou, olhei uma pedrada que eu caí Eu disse, eu vou viajar Arrumei outro vestido da fila do cidadão Me cobri todo de pó e apertei o sudião Uma laranja em cada peito, eu disse assim, desse jeito vou andar de caminhão Eu disse, eu vou viajar Quando eu cheguei na pista nem precisou dar sinal Quando vi uma carreta parou logo no local Um negão do Paraná, pra mim Começou a olhar, gavi, que mulher legal Eu disse, eu vou viajar Perguntou pra onde vai, eu disse pra João Pessoa Ele disse, pode subir, sua carona é de proa Entrei, sentei pertinho, o negão disse pra mim Já sei que você é bom Eu disse, eu vou viajar Ele contou como é meu nome, eu digo que sou mariquinha Sou casado e desquitado com rapaz de Lagoinha Sou gostoso igual chicleta, o meu gato Tem 17 foros que eu pego na liga Eu disse, eu vou viajar Ele me deu um beijo, só tem gosto de mel Correndo a mão nos meus peitos, que nem corda em carretel Disse respeito chuchu, já que eu dormi escutudo Às noites no motel Eu disse, eu vou viajar Uma légua mais ou menos, ele pegou minha palpa Mandou eu passar a mão em cima do tal lugar Parece a capricha, a mão em cima de um bicho Querendo se levantar Eu disse, eu vou viajar Ele colocou a mão dentro do meu entreperna Eu ali mais apertado do que água na cisterna Pegou na minha virilha e foi dizendo Minha filha vai levando uma lanterna Eu disse, eu vou viajar Eu disse pro negão, vai aqui o lanternão Que é de pau e meio pra lá Eu disse, eu vou viajar Aí pudemos chegar num posto de gasolina Ele encostou a carreta lá perto da oficina Disse, abastece o meu carro que eu vou fumar um cigarro ali com minha menina Eu disse, eu vou viajar Eu arrudeei o carro, tava aquele bichão preto Luzi que nem uma vara balançando o esqueleto Com a mão dei uma busca, peguei uma coisa fusta dura que nem um espelho Eu disse, eu vou viajar Ele foi e disse pra mim Tira a roupa, minha filhinha Eu saquei a roupa fora E ele disse, mariquinha O negócio não tá bem, carma Que você tem, é maior do que a minha É maior do que a minha filhinha 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 É maior do que a minha filhinha